Em uma iniciativa para conter o desmatamento da Mata Atlântica, a Polícia Militar de Meio Ambiente na região de Manhoaçu realizou uma operação de combate à extinção de vegetação nativa. A ação fundamentada na urgência de preservar o meio ambiente e conter a prática crescente de crimes ambientais reflete então a necessidade de conscientização e punição efetiva dos infratores. Ao longo então das ações, os policiais realizaram 62 fiscalizações que resultaram na emissão de 24 autuações. O total das multas aplicadas ultrapassa quanto aí, ô diretor? Meio milhão. Meio milhão de reais. É, o povo continua desmatando, né? É. Olha lá o antes e o depois, se a gente vê lá. Meio milhão de reais. E é pouco, tá? Para quem desmata é pouco. Esse valor é pouco. Pouco ainda.